Música Nossa equipe embarca em uma expedição pelas profundezas da floresta. São 17 horas de barco. O destino é a comunidade de São José, em Borba. Uma viagem de 217 quilômetros pelos rios Amazonas e Madeira. Depois de uma noite nas redes do barco, chegamos. Da comunidade começa uma trilha de 10 minutos em uma paisagem exuberante. O mangue da Amazônia é cheio de vida. Fauna e flora se esparramam por todos os lados. Mais 45 minutos em uma voadeira pela Lagoa de Puro Grande e finalmente a equipe chega até a casa do Bento. Bento de Oliveira é agente de saúde e mora na região há 50 anos. Para sobreviver aqui e cuidar da floresta, ele teve que aprender a manejar abelhas. Eu comecei a trabalhar assim, com caixa pequena, né? Sim. Eu trabalhava com essas caixas grandes, que eu não sabia das técnicas, como trabalhar. Você fazia por conta? Eu fazia por conta. E dava certo? Dava certo, porque eu tirava mesmo. Depois que aprendeu a cuidar das colmeias com o IDAM, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, Bento passou também a valorizar a importância das abelhas. É importante que no sítio onde a gente mora, quando a gente faz uma plantação, também elas ajudam, né? O sítio fica mais produtivo, de fruta, né? É uma solução baseada na natureza, muito importante. Você colocar próximos dos processos produtivos, colocar colmeias, e aí você ajuda a dar uma escala de produção um pouco mais consistente, né? Para a gente ter um volume que atinja mercados que reconheçam esse produto. E ele gera uma variedade que a gente não imagina. A gente se padronizou numa coisa que a gente chama mel, mas tem uma infinidade de formas de consumir. Bento faz direitinho tudo o que aprendeu. Pois de tirar o mel, vende o produto para a comunidade. E assim, gera renda, preserva as abelhas e mantém a floresta em pé. E com esse equipamento que o senhor tira o mel? É, com esse equipamento aqui. Vai botar máscara também? Boto a máscara aqui, no momento que eu estou tirando, eu não vou falar com ninguém. Posso falar, mas aí já evita de alguma resina da boca sair, né? Contaminar o mel. É, contaminar o mel. Então é um produto que a gente tem um pouco de cuidado, né? Porque ele tem um preço alto. Quanto que o senhor vende o litro do mel? A gente vende a 100 reais. 100 reais? O litro. É um bom dinheiro, né? É. O senhor tem quantas caixas aqui, seu Bento? Eu tenho 21. 21 caixas? É, entre aquelas lá e essa daqui, né? Aí o senhor coloca essa pontinha... Ah... É. E puxa com a serinha. Aí eu puxo o quê? Tá saindo o mel. O mel é coletado há 15 mil anos. Algumas pinturas rupestres mostram que o homem escalava árvores atrás de colmeias. Mais pra frente, civilizações antigas, como egípcios, gregos e romanos, passaram a usar o mel como adoçante e ingrediente de bebidas fermentadas, como hidromel. Hoje em dia, já se sabe que o mel tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas, além de ajudar na imunidade. Saímos da comunidade de Puro Grande e vamos até Iranduba. Aqui, o Hélio, que é biólogo, participa de um estudo importante do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Realmente com a pesquisa lá de molecular, né? Genética. E pegar a coisa da criação realmente e levar para as comunidades, né? Seja indígena, tradicional, seja ribeirinha. O objetivo, no final, é preservar esses insetos, né? Dentro dos plantios que os agricultores já têm, nas suas próprias comunidades. São sistemas agroflorestais, né? De vários modelos. E essa abelha é um componente para a polinização dessas árvores que eles têm lá. A pesquisa identificou que as abelhas sem ferrão que se alimentam do néctar de plantas como o guaraná e o camu-camu acabam sugando propriedades químicas desses frutos, o que vai influenciar no mel produzido. Constatamos alguns princípios ativos da cafeína que tem no guaraná, que foi colocado no café. Então vai ser um trabalho muito bom pela Embrapa e INPA, né? Juntamente com outros pesquisadores, que vai realmente detalhar o que acontece. Mas alguns trabalhos prévios nós já constatamos algum efeito dessa cafeína, vamos imaginar assim. Se a gente for analisar profundamente esse mel, ele poderia ser igual ao do guaraná. Tem as propriedades do guaraná lá? Tem. Mas poderia ter da Jundiroba, da Copaíba e de outros produtos aí, para fazer esse produto ficar com um sabor diferente. Aí que entra também a pesquisa. Sabendo disso daí, sabendo dessa época, desse pequeno nicho que vai dar nesse momento, o criador de abelha, o meliponicotor, ele poderia vender esse mel com valor agregado bem mais interessante do que vender o mel doce. E assim, pensando em agregar valor a um produto já muito valioso, as comunidades amazonenses passam a identificar mais um motivo para preservar a floresta e fazer girar a roda da bioeconomia.